Ah! 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 Olha pra frente, babaca! Ah! Fred! Eu te conheço. Eu sou a Velma, da escola. Você cola de mim em espanhol porque acha que eu sou mexicana. É, pode ser. Eu tenho uma doença que não me deixa reconhecer, garota que não é gata. O médico falou que é basicamente anemia falciforme de rio. Se chama falta de educação. Isso aí! Você é inteligente, moça.